Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que a sua empresa deve contratar. Prefere contratar como CLT ou como pessoa jurídica? Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 82 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento é totalmente grátis. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, um empreendimento pode demandar uma série de procedimentos. Alguns precisam ser executados continuamente, como controle de estoque, atendimento ao cliente, administração. Já outras tarefas que tem demanda reduzida ou que não precisam ser realizadas dentro da organização podem ser terceirizadas, como por exemplo uma atenção de máquinas ou uma publicidade. No caso de contratação de terceirizados, o empreendedor pode contratar pessoas jurídicas, ou seja, uma empresa externa para realizar o serviço. Mas assim, contratar pessoas regidas pela CLT ou pessoas jurídicas tem suas vantagens e desvantagens. Para ajudar você a entender melhor cada uma dessas opções, eu fiz esse vídeo e vamos discutir cada uma delas. O primeiro a gente tem que ver o que é melhor. Qual é a melhor escolha? A CLT ou contratar uma pessoa jurídica? Bom, com a reforma trabalhista e as mudanças estabelecidas em empreendedores, tiveram que rever as formas e a relação de trabalho estabelecidas nas organizações. Ou seja, a lógica de bater ponto diariamente e ser pago para cumprir horário nos conformes da CLT está perdendo força cada vez mais. Mas assim, ainda assim a gente tem que ver qual a vantagem e a desvantagem de um CLTista ou de uma pessoa jurídica. Vamos lá. Contratação pela CLT. A contratação pela CLT, o famoso carteira assinada, se constitui em uma das formas de regularizar o trabalho formal, assegurando ao empregado e empregador uma série de direitos e deveres, como carteira de trabalho, previdência social, FGTS e férias, entre outros. Ocorre que para reduzir os custos trabalhistas referentes aos encargos com a CLT, muitos empreendedores optam por contratar pessoas jurídicas, afinal o empregador não é obrigado a arcar com uma série de gastos. Então vamos ver as vantagens da CLT. Aposentadoria. A grande vantagem da contratação pelo regime de CLT é o amparo da Previdência Social, principalmente quanto à aposentadoria. Durante o período em que o indivíduo permanece empregado e tem a carteira de trabalho registrada, tem a contribuição para o INSS. Tem a vantagem também do FGTS. Aqui eu estou falando das vantagens para o empregado, não para o empregador. Tem a vantagem do FGTS e a vantagem do seguro-desemprego. Agora vamos ver as desvantagens. Tem o imposto de renda. Então o empregado acaba tendo o seu imposto de renda descontado na fonte. Tem que pagar INSS. Então essas são as desvantagens aí. Vamos ver agora as vantagens de você contratar uma pessoa jurídica. Trabalhar como pessoa jurídica é uma prática comum de várias áreas, como por exemplo arquitetura, contabilidade, tecnologia da informação, entre outras. Ao optar pelo contrato de pessoa jurídica, o profissional passa a ter muito mais autonomia para trabalho quando, onde e como quiser. Bem como de optar se aceita ou não realizar determinado serviço. Vamos ver as vantagens aí de pessoa jurídica. Menos impostos. Tem que pagar menos impostos. Tem também menos burocracia. E agora as desvantagens. Tem risco de ações trabalhistas. Porque por exemplo, o maior risco de empresas que tem funcionário como PJ é de depois serem obrigados a pagar os direitos trabalhistas elencados na CLT. Assim, porque eles entendem que estava na verdade maquiado um vínculo empregatício. Então no final pode dar problema aí e o vínculo que sempre existiu de empregado e empregador e você tem que pagar direitos trabalhistas aí devido a ações. Então é um pouco mais complicado. E tem também maior complexidade aí. Uma das desvantagens da contratação de uma pessoa jurídica é que o profissional contratado pode não ser especializado ou adequado aí, podendo gerar alguns problemas. Mas é isso aí pessoal. Tem que pensar muito aí. O que é melhor para você? Uma pessoa jurídica ou contratar como CLT? CLTista. Para o empregador, geralmente compensa mais contratar como pessoa jurídica. Mesmo fazer a famosa PJtização. Agora para o empregado, nem sempre compensa ele virar pessoa jurídica. Por outro lado, é muito menos burocrático e muitas vezes você consegue muito mais trabalhos e até uma renda muito maior sendo PJ do que trabalhando aí como CLTista. Uma vez que o CLTista sofre muito e muito com a burocracia, com os impostos que incidem sobre o CLTista. Enfim, é muita desvantagem também. Então é isso pessoal. Cada vez mais complicado, tem que pensar bem aí e ver o que é melhor para você. Deixa aqui nos comentários a sua sugestão. O que você acha melhor? Trabalhar como CLTista? Trabalhar como PJ? E você como empregador, prefere contratar como PJ? Prefere contratar um CLTista? Deixa aqui nos comentários. Vamos discutir aí para poder melhorar o conhecimento referente a este assunto que é bastante polêmico e bastante em pauta. Muito obrigado pessoal que assistiu o vídeo. E no final desse vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Do lado direito eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Agora sim pessoal, estou indo embora. E que Deus abençoe a sua vida. Conhecidos não somos ninguém. E até a próxima. E que Deus abençoe a sua vida.